Música Bom, eu realmente estou emocionado que todos vocês foram meus ídolos Todos vocês foram meus ídolos Tonhão de lateral esquerdo, não era zagueiro, mas eu jogou de lateral esquerdo O Motoka era o 10 do Sertãozinho, veio para cá, virou o rosto O Maurinho era filho do diretor e tinha que provar que era bom de bola E efetivamente era O Arlindo fez gol em tudo quanto é lugar, inclusive aqui E muito, de direita e de esquerda, de todo jeito Capeta representou o Botafogo na seleção brasileira Jogou aqui Os Marzinho, gente, quando ele veio do Curitiba Falei, onde é que arrumou um negócio desse aí, ó Hã? Que era um príncipe jogando bola Era tenente Era um príncipe Hã? Era tenente ainda O que que era aquilo? Meu amor de Deus Jogava demais na conta Hã? A bola caia, tocava de primeira, depois meia Meu Deus do céu Deus da raça Mané Nos deu muita Nos deu muita alegria Não Flamengo Não Flamengo que tinha Deus da raça, não Botafogo que tinha Você era Verdade 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 O Zito O Zito O Zito foi convocado pela seleção brasileira de Junior jogando pelo Botafogo Quando que nós vamos conseguir isso na nossa vida? Nós vamos conseguir Hã? Botafogo tem que retomar esse lugar E revelar Seleção paulista também O Zinho é mais na seleção brasileira O Zinho é mais na seleção brasileira A Mário A Mário, primeiro Raí Sócrates O Zinho que está aí há tanto tempo 50 anos O patrimônio Já virou um patrimônio Tinha o remedinho, hoje não tem mais Mas Esse é o Zinho Entendeu? Que líder de dinheiro É a química, como funciona a coisa dentro do mestre de arte, entendeu? Dá todo o apoio, ensina tudo para esse povo. A química é de pele agora. O time era tão bom que ninguém tinha que ser portamento médico, ninguém ficava. Exatamente, ninguém ficava fora do café do céu. Para, para. Fazendo cero para não tomar fora. E o Marcos Henrique segurando a voz. E o Martins Magrão tabelando, entrando na casa, jogou 3 a 0. Queria apagar a luz em Campinas, que tem que iria fazer virar um monte de polícia e ia ser nós, hein? E o jogo que nós decidimos em 78 lá, que foi do Guarani, 1 a 1, até os 45. O José Carlos fez o gol, lembra? Nós íamos para o quadranco lá em São Paulo, Corinthians e Santos. Aí foi o Guarani. Ainda sei muito a Deus de estar aqui vivo, trabalhando com todos vocês. Justo, trabalhando com saúde, como no meu tramo. E vendo vocês, alguns conversando comigo, né? O Maurinho, o Zito, o Paulo César, o Asmarinha Verino, né? Um time maravilhoso que marcou na cabeça da gente. Você tá com parabéns, né? Isso é muito bonito. Um time vai ficar marcado correto a vida. E isso que as pessoas tem que fazer, não esquecer do passado. Porque se eu passar, não tinha o presente. Em vida, verdade. Muito obrigado. Obrigado. O que aconteceu é o João? Vamos ali. Eu lembro, acho que os gols mais bonitos que eu fiz foi contra o Botafogo da Paraíba, um escanteio, que foi o São Campos que bateu e eu peguei do centro do fora da área. Acho que foi um gol mais bonito que eu fiz. Na realidade, saíram muitos gols bons. Naquela época saiu um gol bonito, mas foi marcado porque foi um jogo que era indifícil e nós viramos esse jogo de 2 a 1 para 3 a 2. Marcou bastante esse gol. Bacana voltar aqui? É bom, né? Sempre um prazer. Ainda mais uma lembrança dessa feita pelo presidente. Eu acho que isso é importante, é fazer em vida, porque eu acho que quando você faz um evento em vida, fica mais bonito você lembrar da pessoa em vida. Ou depois que morrer. Depois que morrer, eu acho que é uma lembrança que não deveria existir. Fazer uma estátua depois que a pessoa morre, eu acho que pra mim não significa nada. Eu acho que essa atitude do presidente foi muito bonita e ele tá de parabéns por isso. Logo Como Chad cuzli, Rosina Roca, Ito,ценos, e Filipe, Manoel, e também o Don Leão Zabieva... Paulo,Mova, e Rossini de Edoria, João Botry e Palmas! Aplausos